Atenções agora para o desporto no país. O Atlético de São Vicente derrotou as super-estrelas de Santo Antão por 29-19 no jogo inaugural do Campeonato Nacional de Handball Femenino, que arrancou ontem na cidade da Praia. No segundo jogo da noite, também sem surpresas, o ABC campeão de Santiago Sul e Nacional venceu a Graciosa de Santiago Norte por 38-29. O Campeão Nacional começou a defesa do título da melhor forma numa partida entre duas equipas da Ilha de Santiago. O ABC dominou o jogo desde o início e liderou o placar do princípio ao fim. A equipa amarela do Tarrafal de Santiago não encontrou soluções para anular a superioridade do adversário e, ao intervalo, já perdia por 28. A diferença no marcador manteve-se na etapa complementar, com a turma encarnada a fechar o jogo com um score de 38-29. A experiente Susana Barros foi considerada a jogadora mais valiosa da partida. O português Pedro Ferreira, treinador do ABC, sublinha a importância de vencer o primeiro jogo. Muito importante. Era esse o nosso objetivo. O primeiro jogo nós ficámos sempre mais nervosos, mas fomos melhores, claramente. Lutamos, trabalhamos, merecemos claramente a vitória. Não foi fácil. O jogo foi muito desgastante fisicamente. A Graciosa adotou um sistema defensivo individual, muito alto. Exigiu que as minhas atletas tomassem a iniciativa. Houve muito contacto. Tiveram de correr muito. Por isso, foi um jogo com algum desgaste. Apesar da derrota, Narciso Vaz, treinador da Graciosa, gostou da estreia da sua equipa na competição. A estreia, sou um pouco de falar, mas estou super contente. Não com a derrota, mas com a atitude de equipa. O que nos demonstra, o nosso objetivo, se amanhã o Flava, ainda está por definir, não tem definido, mas não está chegando lá, com certeza. É o que é o objetivo. O nosso objetivo inicial é chegar nas minhas finais, ok? E de lá não define a próxima fase. Quem também tem objetivos grandes nesta nacional é o Atlético, campeão de São Vicente. A equipa de Aquilino Fortes também aplicou a lei do mais forte contra as superestrelas de Santo Antão no jogo de abertura do campeonato. No intervalo, o Atlético, com equipamento amarelo, já vencia por 15-9. Letícia Delgado, distinguida como a MVP do jogo, deu forte contribuição para o triunfo final 29-19 dos campeões de São Vicente sobre os campeões de Santo Antão. Aquilino Fortes, treinador do Atlético, disse que a sua equipa cometeu alguns erros no início do jogo devido aos dois meses que levava sem competir. Depois de ter o tempo sem jogar, é normal que não entrei num campeonato nacional com algum nervosismo, e não cometei alguns erros. Não se vê que com os jogos não está a melhorar de certeza. Eu tinha cerca de dois meses sem jogar, é normal que isso aconteça, mas não estou chequeei ao longo da competição, não deve ter evoluído. O Atlético regressa ao campeonato nacional, depois de se ter recusado a participar na época passada por não concordar com as condições oferecidas pela Federação. Este regresso só foi possível graças a melhoria das condições de participação. Hoje já foi melhor e a Federação mudou a sua postura, quase por ter somente duas equipas de bem de fora, recursos ficar mais à vontade, este facilita melhor as condições, passagem aérea para voltar, e ainda apoio na alimentação, apoio não, e pagamento de alimentação. Acho que o campeonato nacional tem que ser assim, porque tem que ser um castigo aqui para ganhar, ter que só correr para procurar financiamento para a alimentação. Acho que o Ministério do Esporte tem que pensar nisso e melhorar as condições para o nosso campeonato poder crescer. Por par das superestrelas, o histórico treinador Arlindo da Luz, Fodov, lamentou a minha entrada no jogo. Claro que no bem-jogar para tivéssemos melhor resultado. Não foi possível não entrar um bocadinho nervoso, não falharam algumas bolas, a equipa de atleta conseguiu fazer 5 golos, não meteu um golo, não reduziu 5-3, então, com o avançar do tempo, não comecei a cometer alguns erros, mas me deixei aqui para fazer um bom jogo. As superestrelas deslocaram-se à cidade da praia, com uma equipa bastante jovem, porque algumas jogadoras mais experientes não conseguiram viajar por motivos profissionais. Fodov é crítico. Não vem com a equipa que 60% era júnior, porque não deu dispensa de atletas, logo, não vem com aquilo que não tinha, e não tem dado os máximos até o fim. Acho que tem que criar uma lei, independentemente de ser público ou privado, porque eu me estou a dizer que é um direito de um atleta que está a trabalhar ao longo do ano, e depois vou ter aqueles dias finais para dizer bom dia também, porque primeiro é esse trabalho, algum dos atletas já é mainfit, entre trabalho e jogo, a escolher trabalho, porque depois ele tem as crianças que ele tem que preocupar. Então já que tem que ser criado uma lei onde é que beneficia atletas. O Campeonato Nacional de Handball Sénior Femenino prossegue hoje, no pavilhão Vava Duarte. Às 19h, o Atlético joga com a graciosa do Tarrafal, para logo de seguida, as superestrelas, apadrinharem a estreia na prova do girassol, vice-campeão de Santiago Sul. O Campeonato Nacional de Handball Sénior Femenino